Se o seu notebook ou computador começou com esse erro, o nosso canal vai trazer para vocês um vídeo hoje que vai ajudar vocês a reparar o seu sistema operacional. Nós vamos aí entrar em tela de opções avançada e tentar fazer o reparo por dentro dessa tela. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal de dicas de tecnologia e vamos embora para o vídeo, pessoal! Esse procedimento que nós vamos explicar, pessoal, eu estou fazendo aqui no notebook e vocês podem estar fazendo no seu PC de mesa também, tá? Esse erro aqui começou a acontecer depois que eu troquei o disco rígido. Eu substituí um HD mecânico por um SSD eletrônico. Ele estava trabalhando normal durante 24 horas, foi quando ele começou a surgir esse erro, tá? Olha, ele está aqui em 35%, eu vou esperar ele completar os 100% que ele vai reiniciar e nós vamos explicar para vocês como é que vocês vão entrar na tela de opções avançadas de iniciação. Lá dentro nós vamos ter as opções de lá de fazer restauração do sistema, de restaurar o PC, de configuração de iniciação e nós temos que achar o método lá dentro no qual vai ter que dar certo para abrir o reparo desse Windows, tá? Uma observação muito grande. Para tentar fazer o reparo e ter o reparo com êxito, o SSD que foi trocado também tem que estar bom, tá? Olha, ele já está aqui em 40%. Se o SSD estiver com algum problema, obviamente que o sistema não vai conseguir fazer o reparo. Aí no caso nós vamos ter que trocar por um outro SSD e formatar ou colocar um HD normal. Ok, pessoal? Então vamos aguardar aí ele chegar aqui em 100% que a gente vai entrar na tela do login e vou explicar para vocês como é que vão chegar nessa tela de opções avançadas de iniciação. Antes de começar, pessoal, seguindo aí com a porcentagem, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Ao lado aí de inscrito tem um sino. Esse sino é muito importante que vocês ativam ela como todas as notificações. Para assim que o nosso canal subir o vídeo para o YouTube, vocês vão ser notificados de primeira mão. Solta o like no nosso vídeo, compartilha na rede social de vocês. Dúvida, pergunta, sugestões na parte de baixo do comentário. Nós vamos fazer o seguinte procedimento. Quando vocês chegarem nessa tela aqui de login, vocês não colocam a sua senha, tá? Vocês vão fazer o seguinte procedimento. Vocês vão pressionar a tecla Shift no seu computador ou no seu notebook. Pressionando a tecla Shift e vocês vão clicar aqui ao lado para o seu computador ou notebook reiniciar. Não solte a tecla Shift. Reiniciando. Ele vai chegar na página de opções avançadas, aquela tela azul que muita gente não consegue chegar. Vamos aguardar que ele reinicia e automaticamente ele vai para a tela de opções avançadas. Vamos dar um clique aqui em solução de problema, onde está informando o Restaurar o PC ou ver opções avançadas. Aqui é a opção onde nós vamos fazer o Restaurar o PC. Vamos dar uma passada rapidamente aqui por opções avançadas. Que aqui também é onde o nosso canal tem muitos vídeos explicando como você recupera o seu Windows, tá? Cada um é um caso diferente. Você pode fazer através de reparo de utilização, que ele corrige o problema que estão impedindo o carregamento do Windows. Pode simplesmente desinstalar uma atualizações, remover atualizações de qualidade ou recurso recentemente instalado no Windows. Se for por configuração de inicialização. Esse nosso vídeo aqui bateu mais de 300 mil visualizações, tá? alterar o comportamento de iniciação do Windows. Restauração do sistema, também temos o vídeo com mais de 200 mil. Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Essa outra aqui é o Promptive de Comando, onde a gente dá o comando exato para vocês, para vocês tentarem recuperar o Windows. O uso do Promptive de Comando para soluções de problemas avançados. Ou essa aqui, recuperação da imagem do sistema. Recuperar o Windows usando o arquivo de imagem do sistema específico. Vamos dar uma voltada aqui na seta, no qual a gente vai explicar hoje essa aqui, ó. Restaurar o PC. Permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Vamos dar um clique aqui. Pessoal, todo quanto é função dentro do Windows, nós temos que ler, entendeu? Por isso que eu estou falando bastante nos vídeos. Porque nós temos que ler, não é sair clicando. Se só sair clicando sem ler, você não consegue fazer nada. Você tem que estudar lendo, entendeu? O que você vai fazer e você vai pegar a artimanha todinha do procedimento. E quando for acontecer de novo, você já sabe como vai fazer, entendeu? Por isso que eu costumo sempre nos vídeos ler a matéria explicando. Aqui ela informa para a gente. Mantenha meus arquivos. Se você quiser manter os arquivos, ele informa aqui, ó. Remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Se você clicar em remover tudo, ele remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Então vamos clicar aqui. Uma suposição, você quer manter os arquivos. Vamos clicar aqui em manter os arquivos. Uma vez que ele travar, ou uma vez que ele desligar, é porque ele encontrou algum erro. Aí você tem que voltar nessa tela de opções avançada de inelitação e tentar fazer uma outra opção, que nós passamos agora lá, tá? Sai de restauração e você parte para outra opção, tá? Ele está fazendo um check-up do sistema. Ele vai analisando e vai avançando. Essa lentidão é do processador e da memória, tá? Depende, às vezes, trava um pouquinho mais, tá? Vamos aqui para a próxima tela. Restaurar o PC. Escolha uma conta para continuar. Você, ó... Só tem uma conta, você escolhe essa. Se tiver outras contas, a tua vai aparecer na tela as contas. Seleciona uma. Aqui que muita gente pergunta. Se você tiver uma senha, você digita a sua senha aqui, tá? Se você não tiver senha, você clica aqui em continuar. Agora, se você tiver senha, você não tem como avançar. O índice vai te pedir a senha. Aí você não vai conseguir fazer, tá? Essa função, sem colocar uma senha. Aí você, com a senha, você digita a senha. A senha, você clica em continuar. Aqui, ó, tá vendo aqui? A senha está incorreta. Ele está dizendo que eu tenho uma senha. Então, eu vou informar a minha senha aqui. Ó, digitei a minha senha. E vou clicar, então, em continuar. Aí sim, ele avança para a próxima configuração. Aqui, ó, restaurar o PC. Como você deseja reinstalar o Windows? Se sua conexão for limitada, parará na nuvem. Download na nuvem. Baixar em reinstala o Windows. Reinstalação local, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Vocês clicam aqui, ó. Reinstalação. Restaurar o PC, preparando tudo. O sistema está colhendo as informações, tá? Tudo é paciência, tá? Esse procedimento costuma demorar entre uma ou duas horas. Tem gente que manda no comentário, Ramos, ele travou em 24% e não sai mais. Ô, Ramos, ele travou em 80% e não sai mais. Algum erro ele foi encontrado. Você espera o tempo até você acha que possa esperar. Ele não trava tanto assim, tá? Esse procedimento é até duas horas. Passou de duas horas, algum erro foi encontrado. Aqui, então, é a tela onde vocês vão clicar para você redefinir, tá? Restaurar o PC, ó. Você está pronto para restaurar seu dispositivo? Isso não pode ser desfeito. Verifique se o dispositivo está conectado à tomada. Se for notebook, né? O computador já tem que estar conectado. Já está, né? Isso pode demorar um pouco. A restauração permite. Restaura as configurações padrão, manter os arquivos pessoais. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, remover esse aplicativo e programas que não vieram com esse PC. Você, pessoal, clica aqui em redefinir o computador. Que ele vai reiniciar o sistema e vai começar o procedimento, tá? Ele vai de 0% até 100%. Ele vai reinstalar o novo Windows, vai manter os seus arquivos. No final lá, ele vai pedir o teu nome e uma senha se você quiser colocar. A sua senha atual vai ser morta. Só se você quiser colocar mesmo assim, você redefinir ela de novo. Ok? É só você clicar aqui. Então, vamos cancelar aqui e vamos dar uma entrada agora como faz ela pelo Windows em funcionamento. Eu cancelei aqui que esse computador já está pronto, tá? É só clicar em redefinir que você vai embora direto. Vou clicar aqui em continuar com o Windows. Ele vai abrir agora o meu Windows. Vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer agora por dentro do Windows. A você que quer restaurar o PC por dentro do seu computador. Vamos usar aqui no procedimento também. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Solta o like. Esse vídeo é um pouquinho demorado mesmo. Temos que ter paciência para explicar detalhe por detalhe, tá? Nosso canal aí temos vários vídeos de soluções de problema para o Windows que não inicia. Agora, rapidamente aqui, eu vou colocar a minha senha no PC e vou explicar agora como é que vocês fazem por dentro do seu Windows, tá? Rapidamente aqui, eu vou abrir agora meu Windows. Onde tem minha senha e o Windows abriu, tá? Por dentro dele aqui. Ele está abriu, ele está cheio de vírus, está travando, está tudo ruim. Você quer restaurar ele, você digita aqui ao lado de Iniciar, restaurar o PC. Restaurar o PC. Nesse aplicativo aqui, você dá um Enter ou dá um clique nesse aplicativo. Você vai vir para a página de recuperação, aqui restaurar o PC. Você clica aqui em começar agora. Mesma coisa que a gente estava lá, está em opções avançadas de Iniciar e Iniciar, tá, pessoal? Manter meus arquivos ou remover tudo. Não vou ler que já lhe, né? O máximo que vai ser eu manter meus arquivos. Preparando tudo, ele sempre faz uma barredura. Não pode dar erro nesse procedimento, tá? Desde o momento que clicamos nesse link, tá? Esse aplicativo aí, ele está em funcionamento e ele não pode dar nenhum erro daqui para diante. Aqui vocês têm que aguardar. Enquanto está carregando aqui do lado, tá vendo aqui, ó? Ele está fazendo a verificação de dentro do sistema. Aqui, pronto para reinstalar o PC. Só vocês virem aquelas informações todas de novo, tá? Observação, isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Quando você clicar em restaurar aqui, pessoal, aquele mesmo procedimento daquela fase que fizemos em opções avançadas. Ele vai reiniciar o sistema, reinstalar o Windows, vai te pedir o nome do computador, uma senha se você quiser colocar sua senha de novo. É tudo a configuração final. Que se eu for gravar esse vídeo do começo ao fim, eu vou ficar com 3 horas de vídeo, tá? É só você clicar aqui em restaurar que ele vai reiniciar e vai continuar todo o procedimento, tá? Então, pessoal, nosso canal vai ficando por aqui. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Fui, tchau, pessoal!